A discussão de entidades ambientais, lideranças políticas e comunidade em geral mostrou mais uma vez a preocupação com a instalação da fosfateira em Anitápolis. O presidente da ONG, Montanha Viva, acredita que com estas manifestações e ações na justiça a empresa não vai conseguir iniciar os trabalhos. Nós estamos lutando contra, nós estamos a nossa liminar que está sendo mantida e a gente espera que não seja aprovado. O projeto de instalação terá aproximadamente um investimento de 700 milhões de reais. Para este ambientalista, o descaso de autoridades políticas é o ponto fraco de toda a discussão, mas Gelosa saiu satisfeito do encontro. Isso é coisa de louco, de maluco, como é o que está me aparentando a situação deste governo que está instalado. Porque o governador tinha que se posicionar contra, como é que não? Isso é um absurdo, isso não é desenvolvimento sustentável, isso é degradação, é poluição, é crime. De acordo com os participantes, caso a empresa de fosfato consiga realizar a instalação, os prejuízos ao meio ambiente da região será enorme. O vereador Haroldo de Oliveira ressaltou a importância da discussão e fala que Tubarão não pode ficar de fora deste tipo de debate. Como cidade, o polo deve, ela deve estar muito calmo, está muito lento. Estamos em três, quatro pessoas apenas na cidade se manifestando. Então nós precisamos urgentemente ampliar esse leque de apoio para dizer às multinacionais que não basta simplesmente em pleno século XXI. Muito obrigado! Archei 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 contςr----- vilah, A CIDADE NO BRASIL